Música Nem mesmo a derrota de ontem, quando a Águia perdeu o título do campeonato para o Botafogo de Ribeirão Preto, tirou o brilho da atual equipe do São José. E como homenagem pelo acesso à série A2 do futebol paulista, a história do clube é o tema de uma exposição que começou no Museu do Esporte em São José dos Campos. Os troféus são uma pequena lembrança dos tempos de ouro do São José. O clube, que antes era chamado de esporte, tinha como mascote o formigão e as cores preta e branca formavam o uniforme. Zezinho Friggi lembra bem dele. O ex-ponta esquerda foi campeão em 64 na terceira divisão do campeonato paulista. Uma época em que as regras do futebol eram bem diferentes. Naquela época eram 11 contra 11, não tinha substituição. A gente tinha que estar bem preparado para estar correndo o tempo os 90 minutos. Essa é apenas uma parte dos 73 anos de história que estão reunidos nesta exposição no Museu do Esporte em São José dos Campos. As fotos mostram que nomes conhecidos começaram aqui, como Leão e Roque Júnior. Mas outros jogadores também estão nesta trajetória. As imagens permitem rever o grande ataque do São José na década de 80, com Edinho, Tiel Marino e Nenê. Ou o belo gol de bicicleta de Ricardo. Edson Mugui lembra com emoção do tempo em que passou do amador para o profissional, vestindo a camiseta do São José e com direito a ocupar um lugar de rei. Eu tive grandes goleiros do São José quando eu cheguei. Tinha o Leão na época, tinha o Sérgio Valentim, mas na época eu fui muito feliz. O Diário me trouxe, pôs eu para treinar e justamente naquela época eu passei a ser titular. O senhor então tirou, acabou entrando no lugar do Leão? Não tenha dúvida. Eu fui agraciado por Deus de ter essa felicidade. A exposição também mostra que foi com passos de formiguinha que o São José se transformou em águia a partir de 1976. Para fugir das dívidas, o clube teve que mudar de nome. Passou a ser São José Esporte Clube. E nessa nova fase, o uniforme alvinegro também foi substituído pelas atuais cores, azul, amarela e branca. As mesmas da bandeira da cidade. Essa nova safra de até 16, 17 anos, muitos não sabem que o São José, entre os pequenos, ele foi um grande clube. Muitos não sabem, por exemplo, que o São José já jogou no Olímpico contra o Grêmio, no Maracanã, já jogou no Mineirão. Em 1980, o São José subiu para a primeira divisão. E foi no Morumbi que o clube quase conquistou o Campeonato Paulista em 89. Perdeu de 1 a 0 para o São Paulo. Formigão ou Águia do Vale, o certo é que até hoje, o agora azulão arrasta uma fiel e imensa torcida. A exposição poderá ser visitada até setembro no Museu do Esporte, para que um grande número de estudantes tenha a oportunidade de ver a mostra São José de todos os tempos. São José dos Campos, antigamente.